Faz, faz pra mãe ver. Qual a euforia, um dia de Natal, dia de alegria. Jesus, minha céu, céu e terra, se ela é meu, um dia do rei. Por isso estamos aqui, pra cantar mais uma vez. Vai, Samira. Vamos adorar o presente de Deus para cada um lá. Concebido, Dona Maria, quanta paz nos traz, hoje é Natal. Samira, ó. Quanta euforia, um dia de Natal, um dia de alegria. Jesus, minha céu, céu e terra, se ela é meu, um dia do rei. Por isso estamos aqui, pra cantar mais uma vez. Vamos adorar o presente de Deus para cada um lá. Concebido, Dona Maria, quanta paz nos traz, hoje é Natal. Vamos adorar o presente de Deus para cada um lá. Vamos adorar o presente de Deus para cada um lá. Vamos adorar o presente de Deus para cada um lá.